seu dia a dia. Algumas questões importantes sobre o crescimento e desenvolvimento, é um importante instrumento de conhecimento da saúde individual e coletiva, porque coletiva, se eu tenho um mau prognóstico de crescimento e desenvolvimento, significa que a minha sociedade está doente, significa que eu não estou sendo capaz de cuidar da coletividade, da saúde da criança e, consequentemente, eu não vou cuidar da saúde do adolescente, não vou cuidar da saúde do jovem, nem do idoso. A expectativa de vida tende a decrescer. Outra questão bastante importante, que o crescimento representa o desenvolvimento físico, é a expressão da hiperplasia e hipertrofia celulares. É quantitativo, é o povo ver uma avaliação do peso e altura da criança, e eu falo de criança, até cinco anos, até dez anos de idade. Já o crescimento é um dos indicadores de saúde mais importantes da criança, porque a criança, nessa primeira parte, você tem sempre que acompanhar o crescimento. Crescimento dos membros, crescimento da sua estatura, tronco, crescimento do seu encéfalo, proporcionalidade, ela é desproporcional na primeira infância e ela tem que ser proporcional na segunda infância. Desproporcionalidade nessa segunda infância, entre cinco e dez anos, é característica de manifestação de doença. Então, um olhar crítico é fundamental nessa fase do desenvolvimento, do crescimento. Associado a isso, eu tenho o desenvolvimento, capacidade que uma criança tem de realizar tarefas cada vez mais complexas, do nascimento até o décimo ano de vida. Por quê? Porque criança corresponde à aquisição de novas habilidades, das habilidades desde as motoras grossas até as motoras finas, como, por exemplo, redigir, desenhar, tocar piano. Uma outra forma extremamente interessante de prover um crescimento saudável, associado com o desenvolvimento também saudável, é fazer a exposição da criança a tocar violão, a tocar piano, bandolim, qualquer interação com o instrumento musical. Isso tende a fazer com que a criança, sem dúvida nenhuma, tenha a exposição ao seu desenvolvimento máximo. Na educação física, é fundamental que essas crianças pratiquem atividade física no seu cotidiano. Mas qual é a atividade física principal de uma criança? Brincar. Subir escada, descer escada, jogar futebol, jogar handbol, nadar, fazer balé, não importa. Essa criança tem que ser exposta à atividade física na forma do brincar, não é atividade competitiva. Esta somente poderá ser inserida como carga na criança quando o seu desenvolvimento biológico permitir que haja uma grande proliferação efetiva dos seus hormônios. Isso vai ocorrer por volta do sétimo, oitavo ano de vida, tendo pico por volta do décimo ano de vida e, consequentemente, nessa fase, a criança pode ser inserida a uma atividade competitiva. Porém, sugere-se que, até essa data, a atividade competitiva seja única e exclusivamente o brincar. O desenvolvimento é qualitativo, ele é difícil de medir de forma objetiva. Porém, você consegue entender o comportamento dele dentro da escola, dentro do cenário social. É fundamental que tenhamos olhares para a nossa criança dentro de nossa casa, dentro do ambiente do coletivo do nosso condomínio, na rua onde ele brinca, na escola, dentro do contexto social. Pois, uma criança que não é exposta às diversidades até o décimo ano de vida, será um adolescente que terá inúmeras limitações para se adaptar à vida como ela é na fase da adolescência.